E aí, molecada, tudo bom? Estamos aqui hoje no Fortnite. Hoje saiu a atualização e parece que voltou o Jump, voltou umas coisas, saiu essa skin aqui na loja. Do nada, a loja atualizou, tipo, por umas 9, 10 horas da manhã, sei lá. Lançou o desafio novo aqui, eu acho que se você faz tudo isso, você ganha essas skins, eu acho, né? Não sei, mas dá pra comprar elas também, não entendi. Parece que o Jump voltou, né? E isso é bom, só que hoje eu acho que a gente não vai usar ele porque... Eu vou jogar isso aqui, ó, Buscar e Destruir, tem dois mapas. E, tipo, é aquele Search and Destroy básico que tem no COD, que tem no CS e é. Eu já testei uma vez, eu joguei esse mapa aqui em Seada e eu curti muito, tipo, Buscar e Destruir sempre foi um dos meus modos favoritos de qualquer FPS e, mano, eu acho que acabou combinando com Fortnite, então, é, vamos dar uma chance aqui. Primeiro eu vou jogar no mapa da fábrica aqui, eu não joguei nele ainda, esse aqui é da hora. Vamos ver esse, né? Bom, mas antes da gente continuar, eu já quero pedir pra você deixar o seu gostei e se inscrever aqui embaixo se você não for inscrito. E se você for comprar um na loja ou mesmo, se você não for comprar nada, usa o meu código exatamente como tá aparecendo na tela. Derik, tu me ajuda muito. É, usa esse código pra eu não ter que procurar um emprego e pra dar ração pro Maurício e... É, te amo, é nóis. Eu acho que todo mundo sabe o que é Buscar e Destruir, né? Mas é aquele modo da bomba que ou você ataca ou você defende. Mesmo se você não conhece, você vai entender aqui conforme vai acontecendo o jogo, ok? Ah, e olha só, lançou isso aqui também, esse novo estilo aqui pra Bullseye, né? Como ela chama? Ela chama tiro certeiro? É ou não é? Sei lá, é um bagulho assim. Eu não sei quantas partidas vai ter esse vídeo, mas eu vou tentar jogar nos dois mapas, tá? Vamos ver. Será que a gente vai fazer? A gente vai atacar ou vai defender, hein? Rodada 1 começa e... tá, o que a gente tá fazendo. Ah, you are defender. Tá, a gente vai defender o que eu acho muito mais fácil. E eu vou pegar esse shield e... vamos assim mesmo, mano. Eu vou vir pra lá. Eu não conheço o mapa mesmo. Tá, eu tô andando muito, eu não sei se isso é bom. Quer dizer, com certeza isso é péssimo, né? Ó, tem um cara ali. Nossa, 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 hein? Tem um cara aqui em cima. Ai, meu Deus, matei um cara. Não, 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 não. Ah, cara, veio uma granada de trás, eu acho. Mas conseguimos eliminar um cara pelo menos. E o outro... ó, esse cara eu deixei muito irritado também, né? Ou foi outro, maluco? Eu não sei. E o quê? A gente tá numa desvantagem muito grande. No meu time só tem três pessoas e no outro tem seis. Ah, e não tem como, né, jogo? Ah, mano, tem que ser seis vezes seis, senão não tem como. É esse cara aí que eu deixei muito miado. Ah, os caras tão tudo atrás, tão tudo atrás, tão tudo atrás aí. Ah, não. Nossa, se ele ganhar isso, cara. Vamos, vamos, taca a granada lá, taca a granada lá. Boa, garoto. Boa, garoto. Ó. Ah, não acredito que não deu dano, velho. Demorou muito a granada pra explodir. Se esse cara ganhar... Ah, não. Que droga, o moleque ia deitar em cima dos caras, velho. Tá, ó, vamos pegar isso aqui. Boa. E... shield. Pronto. Da onde será que os caras vêm? Ali parece um spot que eles vão aparecer. Opa, tem uma pessoa ali. Ah, o cara abaixou, vocês viram isso? Tem cara aqui, tem cara aqui. Nice. Maluco aqui. Nossa, na cara dele. Tô usando aí, bot. Foi mal. Mentira, tô não. Não! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem cara em cima de mim, mano. Isso que é o foda. Não conheço o mapa. Eu devia começar pelo mapa que eu já conheço, né, mano? Ai, ai, ai. Eu acertei um cara. O cara tá aqui. O quê? O quê? Meu Deus. Não! Não! Eu... Ai, cara! De novo, sobrou só um, mano. E esse maluco de novo. Eu ia deitar em cima dos caras, mano. Eu peguei a SMG do maluco, só que ela foi pro slot errado e... Nossa. Ah, tá. Vou pegar a SMG e pronto, né? Mano, seis contra três. Não tem como, tá ligado? Isso é muito errado. Era só o jogo passar um pra gente que já dava pra jogar mais suave. Eu tô sentindo que tem cara ali. Ah, boa! Boa, Derek, seu palhaço! Uh! Sério? Nem a pá... Eita! Como assim eu levei esses tiros, mano? Ui, novembro... Esse cara é um palhaço, mano. Ah, pelo amor de Deus. Embaixo, 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 time! Ah! Mano, é muito... Não tem como. Mano, com todo respeito ao meu time, eu vou sair também, porque... Não dá. Vamos jogar nesse mapa aqui, em seada, que eu já conheço. E eu acho que ele é melhor, na real. Eu devia muito estar gravando a primeira vez que eu joguei, mano. Eu acertei um tiro tão foda com o rifle de caça, que nem eu tava acreditando, tá ligado? Nesse modo aqui, o máximo que você pode fazer é, tipo, botar duas paredes, tá ligado? Você não pode ficar construindo igual um maluco. O que eu acho até meio legal, porque é diferente, né? A gente só tá acostumado a construir sempre. Você levar tiro, você já construir e tal. E, nossa, não! Que isso! Eu botei... Eu fui botar uma parede e eu apertei o bagulho. Botou o código de criador do maluco, mano. Calma aí também, né? Obrigado por fazer o mapa, mas vamos com calma. Hum, olha só. Esse lado aqui é o lado que tá defendendo, né? Defender é muito mais fácil que atacar, né? Atacar, você, tipo, tem que ter meio cuidado. Quer dizer, defender... Ô! Caraca! Você é trouxa, mano? O cara é retardado, mano. Mó susto. Tem um cara aqui... Nossa, nossa, nossa. Uma bala. Uh! Que isso, hein? E essa cura-se? Vocês estão vendo o Derek to Gameplays, velho? Será que os caras tão camperando ali no spawn ou sei lá? Esse mapa aqui é muito mais bonito, né, mano? Opa, um cara matou um maluco. Então só falta um. Bom, ele vai ter que fazer o objetivo, né, mano? Ele vai ter que plantar bomba, senão... Cara, esse pá, ele tá aqui se escondendo, hein? Ah... Não, não tá aqui, ué. Será que ele tá no spawn? Ih! Ah, ele tá no spawn! Não acredito, velho. Ah, não. Tem um cara FK aqui, mano. E é isso aí. O quê? Já saiu mais... Ah, olha lá, velho. Os caras ficam saindo. Bom, pelo menos agora temos pontos suficientes pra pegar nossa car. Ainda por cima pegar isso aqui e pegar a shield também. Não. Meu Deus. O cara não morria, não. Não quis levar o no scope, sim. Eu rushei tudo porque... A gente tá com uma vantagem mó grande numérica, tá ligado? Dá vontade de rushar nos caras, sim. Só tem uma pessoa no time dos caras agora, velho. Eu vou lá no spawn, vamos ver se tá lá. A primeira partida que eu joguei deu tudo tão certinho, tá ligado? Que droga, mano. Ih! Ó, insano, ó. Oh my God! Oh shit! Calma aí. Ih, ih. Oh! 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 Ah, mano, não tem a menor graça disso. Eu quero jogar partidas da hora, tá ligado? Nossa, eu entrei aqui no Twitter. A skin da Harley Quinn, mano, é incrível. Com certeza vou comprar. E eu sei que muita gente vai comprar também. Bom, é, né? Se você quiser me apoiar, é nóis. E vambora já. Ó, os dois times estão com seis players agora, hein? Não tem desculpa. Quem sair da partida é cuzão. É isso aí. Hum, ainda bem que esse último tiro deu um HS! O cara aqui! Nossa, não, 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 não. Estamos com a vida muito baixa, velho. Meu Deus, os caras estão tudo aqui embaixo morrendo. Boa, garoto. Matou uma galera aí, hein? Já era, já era, já era. Boa, garoto. Eu gastei a granada pra nada. Tá bom. Bom, o primeiro round foi nosso, né? Estamos ganhando. Boa, vamos. Vamos que vamos. Uma SMGzinha e uma car. Não tem mais o que querer, tá ligado? Já acabou. Eu nem vi os caras. Olha lá, saiu todo mundo. Nossa, mano, os caras que jogam Fortnite não sabem perder, tá ligado? Uh! Nossa! Ai, 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 ai. Não. Meu Deus. Meu... Tem cara aqui? Vai no scope. No scope. Tchau, tchau, tchau. Boa. Acabou? Acabou. Não tem a menor graça. Ah, mano, para. Não é questão de ganhar, tá ligado? É questão de eu querer jogar uma partida inteira. É a emoção de competir. Os caras, ninguém compete. Vai, rodada 1. Tá todo mundo aqui ainda, né? Beleza, ninguém quitou Tem um cara aqui Hum, aí ele acertou mais tiro mesmo, hein? Aí mereceu a kill Ih, ganhamos Ganhamos Só eu no meu time morri Que vergonha Uh, o cara plantou a bomba Olha lá Acho que é a primeira vez que eu vejo um maluco fazendo isso Uh Não Ó, eu acertei ele com a sniper Eu acertei o tiro Toma bala O quê? Não é possível Mano, ele tá... Os caras fizeram um ninja defuso no maluco, velho Não sei se todo mundo tá familiarizado com o termo ninja defuso É quando você defusa a bomba e tipo... O seu inimigo nem percebe, tá ligado? Uh, nice Ai Beleza Beleza Isso foi um HS, né? E pera, isso era uma pessoa? Não, isso era um saco de ouro Beleza O cara roubou minha tática roxa ainda E a gente ganhou de novo Tem um cara aqui Uh Tem outro cara aqui Nossa Jogamos bem aqui O quê? Acertei, eu acertei Toma bala, cara Ah, ok Roubaram minha kill, mas tudo bem Mano, eu nunca pensei que Search and Destroy ia funcionar no Fortnite Mas tá funcionando e eu tô gostando bastante O cara tá aqui em cima Uh 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 E olha lá, ganhamos total vitória Olha só, a banana já tá passando mal aqui de véia Uh, uh, uh Aquele cara tá muito low Tem umas 50 pessoas aqui Tem um queridíssimo cara aqui Uh Uh Nossa Nossa Uh Nice, 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 hein Joguei bem essa, mano Esse round foi nosso Uh Toma na cabeça Tem mais um cara ali Nossa Toma na cabeça também Tem gente no barco? Nossa 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 Mas é só tiro na cabeça que tá valendo? Não é possível Ô, louco Mas aí eu liguei o aimbot, hein Cê tá maluco É sério, eu acho que todos os tiros que eu dei ali foram na cabeça, não foi? Eu acho Ui, acertei Nossa Uh 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 É isto, mano É isto, mano É isto, mano Opa Valeu Agora eu não acredito que a comunidade conseguiu fazer Search and Destroy funcionar aqui no forno, hein Na moral mesmo Olha Quê? O cara tá fazendo nines nesse modo Vai se tratar, velho Meu Deus Ah, moleque Ganhamos? Meu time só tem 3 pessoas, enquanto o outro tem 5 Tipo, a gente tá ganhando Por que os caras saíram dessa vez? Toma Hum Nice Pera, a gente tem que... Nossa O cara foi humilhado, velho E agora é só defusar a bomba Cê é louco Que time é esse, mano? Tá aí Nossa Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Dois gols É sua vez de brilhar Não Ó, acertei Acabou? Acabou, moleque É isto Vitória Easy Mano, eu gostei muito desse modo, velho Search and Destroy é muito da hora Eu acho que todo mundo que tá assistindo esse vídeo deveria dar uma chance pra esse modo Não tem muita construção, é um pouco diferente Se você já jogou outro FPS, tipo Né Joga aí Dá saudades É bom Mas é isso, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, por favor Não exige deixar o seu gostei Se inscrever aqui embaixo Se você não for inscrito E se você for comprar algo aqui Lembra de usar o meu código Exatamente como tá aparecendo na tela Derrick Tu me ajuda muito E mano, temos um novo membro aqui do canal Então eu quero mandar um grandíssimo salve ao Croce Muito obrigado, cara Por patrocinar o canal Fico muito, muito, muito feliz com o seu apoio E é Se é foda, é nóis Te amo, é nóis Tamo junto E é isso Se você quiser me seguir nas redes sociais Do meu Twitter O meu Instagram Tão aqui embaixo na descrição E é isso Demorou É nóis Falou E fui